O PL 4.498 de 2020 determina que o censo demográfico promovido periodicamente de 10 em 10 anos pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE, deverá incluir em sua contagem o levantamento da população em situação de rua no país. O projeto busca obter dados para que sejam elaboradas e implementadas políticas públicas eficazes para essa população. Estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, com dados de 2015, estima que o Brasil tem mais de 100 mil pessoas vivendo nas ruas. Para o autor da proposta, senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, a chamada população em situação de rua é tão excluída dos cuidados necessários ao seu amparo que nem mesmo está presente nas estatísticas demográficas nacionais. O senador considera fundamental o levantamento dos dados pelo IBGE. Eu considero fundamental esse levantamento para acolher e atender cidadãos que, de tão marginalizados, estão fora até do radar da assistência social no Brasil. Um censo que fecha os olhos para as pessoas nas ruas não consegue indicar ao país a realidade demográfica sobre a qual se assenta. A invisibilidade nas estatísticas censitárias nacionais se choca com a percepção de que a quantidade de pessoas nessas condições aumenta a cada dia. Contarato informa que, desde 2009, vigora o Decreto 7.053, que estabelece a política nacional para a população em situação de rua. De acordo com o senador, o decreto recomenda a contagem oficial dessa população. Porém, mais de dez anos depois, a medida ainda não foi implementada pelo IBGE. Contarato ainda chama atenção para o atual cenário da pandemia de covid-19. O senador afirma que milhares de brasileiros em situação de rua, entre os quais pessoas idosas, crianças e adolescentes, estão desamparados de proteção contra o coronavírus, impossibilitados de atender a recomendações como a de lavar as mãos com água e sabão. Da Rádio Senado, Regina Pinheiro. A Rádio Senado, Regina Pinheiro.